... das flores e das flores, mas há males por incidência, aumenta no período do ano. É o caso da varicena, popularmente conhecida como catapora, que disemina mães com a mudança de estado. O Ministro da Saúde, Alessandro Padilha, afirma que quase 9 mil pessoas foram internadas por ano em decorrência da varicena, além dos mais de 100 óbitos de estado. O Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministro da Saúde, começou pelo ano de setembro, a vacina contra a doença. Com isso, estima-se que uma redução de 80% das hospitalizações por catapora, febre alta, indígena, remediada, frio e curto, são os primeiros sintomas da doença. Pronto, formam-se pequenas bolhas que se rompem e se viram leidões. Nessa forma, tem a doença altamente contagiosa. De acordo com o Dr. do Laboratório Parcer, o Dr. Aumento Cevão, na maioria dos casos de tratamento, precisa apenas com licitações para coxera e aterro. Mas, em que faça a inspeção, o médico pode indicar tratamento.